Então, falei pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight, dessa vez aqui pra gente fazer uma partidinha de Wraith, com a nova skin do Wraithzinho aqui, que eu peguei no passe recentemente em level 35. Eu tinha pra fazer algumas missõezinhas com ele ali, de tocar o sino e tal, aproveitei pra gravar um videozinho jogando de Wraith, ok? Bom, você já deve estar se perguntando, Guigão, cadê a facecam? Cara, infelizmente a minha C270 morreu hoje. Cara, infelizmente ela bateu as botas, durou 4 fucking anos, uma ótima de uma webcam, mas ela já vinha dando problemas nos últimos vídeos, eu tinha que mexer na lente dela pra ela voltar a funcionar normal, e hoje ela simplesmente não liga mais, cara, ela mostra que liga, mas não captura mais absolutamente nada. Tentei de tudo, já mexi nela e não tem jeito, cara. Eu paguei na época 80 reais nela e, infelizmente, hoje com a alta do dólar sem estoque da Logitech aí, se você não acha na Kabum, não acha mais lugar nenhum pra vender, ela tá saindo aí no mercado livre, quem tem ainda, por 400 e poucos reais, 500 reais, cara, era uma webcam que um ano atrás custava 80, 90, 100 reais, tá custando quase 500 hoje, velho. Então, infelizmente, eu peço perdão pra vocês, mas os próximos vídeos serão sem facecam, tá? Apenas com a minha doce e singela voz aqui pra vocês, ok? Bom, a buildzinha que eu tô levando com o Wraith, vocês tão vendo que o jogo tá rodando no Ultra, eu vou botar sempre as intros no Ultra agora, tá? Pra ganhar um pouco mais de qualidade, mas as partidas vão continuar sendo no Low, ok? Porque a minha placa de vídeo não tanca o Ultra desse jogo mal otimizado aqui. Bom, tô levando Barb Quintilho, cada vez que eu engancho sobrevente, todo mundo já sabe, ganho um bônus Blood Punch no final da partida, e vejo a aura de quem está a mais de 40 metros de mim no mapa, ok? Tô levando aqui o Spirit Fury. Nossa, mano, faz tempo que eu não uso Spirit Fury. Cada vez que eu quebro duas barricadas, a terceira que me stunar quebra automaticamente pela entidade, combando, obviamente, já com resistência, né? O perkzinho do Hillbilly. Cada vez que eu sou atordoado por uma pallet, esse stun reduz em 45%, eu volto muito mais rápido do stun. E tô levando, obviamente, pra gente dar uma controlada nos geradores assim que possível, ou assim, giro o carrossel. Cada vez que eu engancho sobrevente, tem um minuto pra quebrar um gerador, cada vez que eu faço essa ação, o gerador quebrado regride instantaneamente 25% do seu progresso total. E o combo de Erdons, eu tô levando esses dois aqui, tá? Eu tô levando o Caçada Rápida, que moderadamente reduz o tempo de reaparecimento do espectro, pra mim sair da invisibilidade mais rápido. E tô levando o Aumenta Incrivelmente, né? O Vendaval. Aumenta Incrivelmente a velocidade de movimento do espectro quando invisível. Diminui ligeiramente a velocidade de movimento do espectro enquanto sai da invisibilidade, ok? Então eu me movo muito mais rápido pelo mapa e é muito bom ter um espectro que se move rápido pelo mapa, porque ele precisa muito disso, mano. E, obviamente, de oferenda, se eu não me engano, eu botei só algum cudinho. Eu acho que eu não botei mapa nenhum, ok? Bom, espero que vocês curtam a partidinha. Não esquece de deixar o like, se possível, comentar novamente, perdão. Mas os próximos vídeos serão apenas sem facecam, ok? Apenas a voz aí do Doce Cingelo Guigão aí pra vocês. Grande abraço, valeu, falou, e eu fui. Tamo junto, bora lá. Ok, opa. Nice day soon. Bora lá, mais uma partidinha. Tem uma det de... De chave aqui nessa partida. Temos um duo, inclusive. Deixar logo alguém, mano. Tô no looping bem ruim com ela. Por favor. Não vou respeitar não, filha. Achei que ela ia ficar no looping. Insta rede BT. Ok. Serviu muito esse teu insta rede BT aí, hein, mano? Foi muito bom esse insta rede BT. Opa. Ficou maluco aqui, ó. Perdi um tempo com essa mina, velho. Perdi um tempo muito precioso, cara. É, provavelmente dois genes. Essa daqui que tem chave? Eu não sei se é essa daqui que tem chave, velho. Perdi um tempo com essa mina. Para lá, waffles. Derrubar esse cara o mais rápido possível, velho. Deve ter DH ainda. Não, não tem. Não, não tem. Então vai pro chão, mano. Puxa, deixa eu ver se eu acho uma hook pra ti. Mais perto. Vai. Mais. Aqui, ó. Curaram o cara. Ninguém gerador, pelo visto. Alguém vai descer aqui? Gente indo salvar, mano. Será que tem alguém vindo salvar? Eu não quero tunelar. Eu quero ir em ti mesmo. Preciso fazer bodyblock. Pra lá. Boa. Dead hard. Dead hard. Boa. Toma. Já vai pro chão, mano. Bom, partida até que tá mais ou menos controlada, né, cara? Vou botar aqui. Agora eu tenho Spirit Fury ativado. Posso rushar uma pallet aqui, que é uma beleza. Faldete tá metendo um self-care lá no canto do mapa. Já vou pular aqui e cair em cima dela, já. Bora lá. Faldetinha. Ó. Opa. Opa. Nos encontramos novamente. Pois é, minha filha. Vá. Salvaram a Mina. Essa daqui é a segunda dela, né? E direita. E aqui caiu no mind game, né, cara? Básico. Escondeu red light, virou, virou, escondeu red light. É nóis. Alguém tá abrindo o baú. Em pleno 4G, você tá abrindo o baú, meu amigo. Tem 4G faltando, meu amigo. Você tá abrindo o baú. Acontece ela. Eu vou tunelar essa mina aqui, mano. Droga. Boa. 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 Opa, pois eu iso. Opa. Mas não consegue? E agora, minha filha? Preciso tirar alguém do jogo, mano. Bora. Nice, dude. Toma. É no zoom. Boa. Opa. Mas o Spirit Fury tá fazendo o seu trabalho, meu querido. Muito bem feito pelo sinal, hein, Spirit Fury. E Enduring, é claro. Não podemos esquecer do Enduring. Esse mapa aqui caiu muito bem pra mim, velho. Cara, vocês tão salvando muito Insta, velho. Vocês tão salvando muito Insta, cara. Vocês não esperam nem... Segundos, velho. Vamos lá. Vou me aproximar mais do senhor. Aqui não tem mais pallet, pelo menos. Mas a mina já gastou a pallet daqui. Tu tens DH ainda, né, Spar? Não, não tem. Ruzbé vai pela segunda. Ruzbé. Para lá. E... Toma. Bora aqui, mano. A gente fazendo esse gem aqui. Bora dar um Pop Goose do Weasel nele. Tem uma Claudete bem away aqui no canto. Ver se eu já acho ela aqui. Sala do Jigsaw. Boa. Só vou quebrar rapidinho aqui, ó. Espera aí. Ela poderia me queimar se ela quisesse, né? Acho que ela tá esquecendo dessa arma letal contra o Wraith. Akari. Bora lá, Akari. Vamos pro gancho. Akari e seu Dead Hard. Batam os caras. Barbecue. Gui-me pela partida, Barbecue. Mostra-me o caminho. Pá. Mais. Já vamos em cima do cara já. Ele vai tentar farmar seco. Ó. Uh! Uh! Já vamos pegar e botar no gancho. Aí, querer me chegar de lado é complicado, né, minha filha? Ela vai cair no Mind Game, se liga. Eu sabia que ela ia cair no Mind Game. Vai, desce. Usa. Usa. Tem. Aí fica complicado, né? Só o que... Não bota a fé no DS. Também morre, né? Morre todo mundo. Já. Ela tá aí embaixo. Eu acho uma descida aqui. Tem uma descida aqui, ó. Pra lá, mano. Tá ela. Tá pra cá, tá pra cá, tá pra cá. Ah, ela achou a hatch. Que droga, mano. Puts. Achou muita hatch. Caraca. Mas é uma boa partida. Dois, dois, três, dois. Nice, desu, velho. Deixa eu ver a build dos caras DS. Tinha um DS na partida só. Ah, e não era uma chave... Tá com uma chave roxa ou rosa. Era uma chavezinha verde, velho. Ó, ela tinha realmente em Star Hill de BT, cara. Eu esperei o BT dela terminar. Oito segundos. GG. Bom, então eu espero que vocês tenham curtido a partidinha aqui com o Wraith. Nosso querido Wafos. Um killer que quase não aparece no jogo. No jogo não, né? No canal. Desculpem, infelizmente, o webcam vai demorar um pouquinho pra aparecer de novo no canal. Mas espero que vocês relevem a situação. Um grande abraço a todos vocês. Tudo de melhor sempre, é claro. Valeu, falou e eu fui. Tamo junto. Tchau.